Aí, aí, cê fala que é o old, não ferra, cê pode ser o old, mas sou eu que represento a nova era Aí, cê tá ligado mano, vê se entende o trocadilho que eu faço aqui em Santos Representa a nova era diferente, eu sou atemporal, represento o passado, o futuro e o presente Por isso que eu represento, é desse jeito eu sou atemporal dentro do movimento É, pode crer, olha só que eu sou dog, cê representa e tá bem que tu vai morrer aqui hoje Aí, cê tá ligado meu mano, cê rima com defeito, por isso que seu futuro aqui é imperfeito Sabe qual a diferença amigo, você é só K-pop, eu tenho orgulho em morrer em território hip hop Diferente de você, o sacanada da cultura, esse bom como eu quebra sua estrutura Pode crer, tem orgulho, mas eu vou além de que adianta morrer em terra sagrada sendo merda e ninguém Aí, cê tá ligado, não adianta nada, eu vou te matando agora do pique de esparta Mas meu nível é excelente, se eu sou merda vira duplo, depois eu vou plantar toda minha semente Depois amigo, nesse agora me respeita, eu planto minha semente e te colho na colheita Mas pode crer, escute, que eu tô te falando, a gente planta chorando e depois colhe sorrindo Até bolhei e eu sigo evoluindo e vou acabando na batalha, acabando com esse menino A gente planta colheando e depois fica sorrindo, eu acho que esse Doug tá se distraindo Porque na moral amigo, não é egocentrismo, isso daí é o que? É praqueza ou é nervosismo? Aí, na moral, é o tipo de coisa que acontece com meu adversário Que sinceramente ele é muito hilário Porque eu vou fazendo e não faço, ao contrário, se se fode na batalha subestima o adversário Só tá tranquilo, e eu vou rimando agora, vou deixando o rap sem vacilo Falou que minha rima é hilária, aqui na levada, só rima é tupar tupi, porque ela é uma piada Tupopia é que nem xerox, só rima nem é rima, é beatbox Você me tá fazendo agora o verso lírico, depois você não reclama, daqui eu ser crítico É beatbox, aqui, olha só, vou te explicar uma parada que eu chego aqui sem dó Pode ser beatbox, aqui sem bop, se você não sabe, é os quatro elementos lá do hip hop Sinceramente, parceiro, você tá dando mole, tá perdido na batalha, ele igualzinho o mole É quatro elementos, eu não minto com esse reto, meu parceiro, te apresento um quinto Tô perdido, igualzinho o mole, quer aprender o que é rima de verdade? Fica quieto e olhe Aí, cê tá ligado, escute, você que escolhe, se quiser desquente, eu te pule até com a manobra do óleo Sinceramente, você quer que eu olhe? Na moral, é o MC hoje, agora não recolhe Eu não vou olhar pra você, porque é muita treta, não tô acostumado a ver um filho do capeta Aí, pode crer, tá tranquilo, eu morro, mano, tá ligado, ou vessa, quer se vacila Aí, filho do capeta, não me desmereça, é porque que quando eu rimo, eu causo inferno na tua cabeça Não causa não, sinceramente, agora eu vou fazendo uma improvisação Olha a batalha e tenha mais esperança, parece uma batalha adulto versus criança Aí, pode crer, olha só, eu vou representando um agora, não proceder Aí, cê tá ligado, meu mano, não compensa, tem 18 anos, sou sujeito homem muito mais do que tu pensa